Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei algumas divisões que foram pedidos de vocês. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like e se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, nós temos aqui 2.357 dividido por 6. Quanto que é? Nessa divisão, 2.357 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 6 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 6 partes iguais. Antes de começar, é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que no caso é o 6. 0 vezes 6 é 0 porque é nenhuma vez 6. 1 vezes 6 é igual a 6, 2 vezes 6 é igual a 12, 3 vezes 6 é igual a 18, 4 vezes 6 é igual a 24, 5 vezes 6 é igual a 30, 6 vezes 6 é igual a 36, 7 vezes 6 é igual a 42, 8 vezes 6 é igual a 48, 9 vezes 6 é igual a 54. Você precisa saber de cor a tabuada do 6. É obrigação. Professor, e como é que eu aprendo? Treine, treine bastante e você vai memorizar. Vamos em frente. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Como 2 é menor que 6, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se 23. Com ele, a gente já pode começar. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá pertinho de 23 sem passar? Veja que 4 vezes 6 é 24 que passa. Então, vamos ficar com 3. 3 vezes 6 é apenas 18. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 6 é igual a 18. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 23 menos 18 é igual a 5, até porque 18 mais 5 dá 23. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Este 5 aí, forma-se, então, 55. E a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá pertinho de 55 sem passar? Veja que 9 vezes 6 é 54. Beleza? Então, o número procurado é o 9. Eu escrevo 9 no quociente. 9 vezes 6 é igual a 54. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 55 menos 54 é fácil, professor. Dá 1, é mesmo. Até porque 54 mais 1 é 55. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, este 7 aí. Formou-se, então, 17. E a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá pertinho de 17 sem passar? Veja que 3 vezes 6 é 18 que passa. Então, o número procurado é o 2. 2 vezes 6 é apenas 12. É isso que eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 17 menos 12 é igual a 5. Até porque 12 mais 5 é igual a 17. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Não temos algarismos visíveis para baixar. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 2.357 por 6, o quociente inteiro é 392 e o resto é 5. Por exemplo, se você quiser dividir 2.357 livros igualmente entre 6 escolas, cada escola recebe 392 livros e há uma sobra de 5 livros. A gente pode até escrever o seguinte. 2.357, que é o dividendo, deve ser igual ao produto do divisor e do quociente adicionado ainda do valor do resto, que é 5. Em toda divisão com quociente inteiro e resto, você tem isso. O dividendo deve ser igual ao produto do divisor e do quociente adicionado do resto. Inclusive, verificar se essa igualdade é verdadeira é uma maneira de verificar se a divisão foi realizada corretamente. Se a divisão tivesse sido realizada corretamente, então o produto do divisor e do quociente adicionado do resto tem que ser igual ao dividendo. Professor, mas e se eu quiser continuar com a divisão, o que eu faço? Aí é muito fácil. Você coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero, forma-se então aqui 50. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 6 dá pertinho de 50 sem passar? Veja que o número procurado neste caso é o 8. 8 vezes 6 é 48. Então, eu escrevo 8 no quociente. 8 vezes 6 é 48. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Muito fácil, professor. 50 menos 48 é igual a 2. Beleza? Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Não tendo o algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero. Baixando o zero, formou-se 20. Aí a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 6 dá pertinho de 20 sem passar? Veja que o número procurado vai ser o 3, porque 4 vezes 6 já passa, né? Então, o número procurado é o 3. Eu escrevo 3 no quociente. 3 vezes 6 é igual a 18. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 20 menos 18 é igual a 2. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Não tendo o algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se o 20 de novo. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá pertinho de 20 sem passar? Você sabe que é o 3. Eu escrevo 3 no quociente. 3 vezes 6 é igual a 18. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração, cujo resultado vai ser 2. E a gente vai continuar com esse processo para sempre. A gente tem aqui como resultado uma dízima periódica. O quociente exato da divisão de 2.357 por 6 é 392,8. Aí o 3 fica se repetindo para sempre aqui. A gente tem uma dízima periódica. O 3 é o período. Para representar isso, a gente pode colocar uma barrinha acima dele. É claro que para fazer referência ao quociente exato de uma divisão, a gente também pode utilizar uma fração. Assim, quando a gente escreve a fração 2.357 sobre 6, isto é, 2.357 sextos, bom, essa fração corresponde ao quociente exato dessa divisão. Então, essa fração aqui também é igual a 392,8. 3, 3, 3, 3, 3, 3 e o 3 se repete para sempre. E a gente tem aqui uma dízima periódica como resultado. Beleza? Se você estiver gostando, já deixe o seu like. Não esqueça. Vamos para a próxima divisão. Muito bem. Agora nós temos aqui 384.112 dividido por 8. Quanto que é? Nessa divisão, 384.112 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 8 é o divisor. Vamos recordar a tabuada dele. 0 vezes 8 é 0, porque é nenhuma vez 8. 1 vezes 8 é igual a 8, 2 vezes 8 é igual a 16, 3 vezes 8 é igual a 24, 4 vezes 8 é igual a 32, 5 vezes 8 é igual a 40, 6 vezes 8 é igual a 48, 7 vezes 8 é igual a 56, 8 vezes 8 é igual a 64, 9 vezes 8 é igual a 72. Agora que nós já recordamos a tabuada de multiplicar do 8, fica muito fácil. A gente começa olhando para este primeiro algarismo. O 3 é menor que 8, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se 38. Com ele a gente já vai começar. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 8 dá pertinho de 38 sem passar. Veja que 5 vezes 8 é 40 que passa. Então, vamos começar com o 4. 4 é o primeiro algarismo do quociente. 4 vezes 8 é apenas 32, é isso que eu escrevo bem aqui. 38 menos 32 é igual a 6, até porque 32 mais 6 dá 38. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Este 4 aí formou-se, então, 64. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 64 sem passar? Pode dar igual, professor? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o próprio 8. Muito bem. Escrevo 8 no quociente. 8 vezes 8 é igual a 64. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração muito fácil. 64 menos 64 é 0. Após uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, este 1 aí formou-se 0,1. O 0 à esquerda, você pode ignorar. Pense apenas no 1. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 1 sem passar? É claro que 1 vezes 8 dá 8 que já passa de 1. Então, o número procurado é o 0. Eu escrevo 0 no quociente. 0 vezes 8 é 0. Eu escrevo bem aqui, sem preguiça, e faço uma subtração fácil. 1 menos 0 ainda é 1. Após uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, este 1 aqui formou-se, então, o número 11. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 11 sem passar? Veja que 2 vezes 8 é 16 que passa. Então, o número procurado, neste caso, é o 1. Eu escrevo 1 no quociente. 1 vezes 8 é igual a 8. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração fácil. 11 menos 8 é igual a 3. Até porque 8 mais 3 é 11. Após uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, este 2 aí. Formou-se, então, 32. Aí eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 32 sem passar? Professor, pode dar igual a 32? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 4, professor. Beleza, eu escrevo 4 no quociente. 4 vezes 8 é igual a 32. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 32 menos 32 é igual a 0. Não sobrou mais nada e não temos algarismos visíveis para baixar. Então, acabou. Temos aqui uma divisão com o quociente inteiro. E resto 0. A gente pode dizer, portanto, que 384.112 é divisível por 8. A gente pode até escrever o seguinte. O dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente adicionado ainda do resto. Só que o resto é 0. Então, nem preciso escrever aqui mais 0, né? Então, 384.112 é divisível por 8 e o quociente inteiro e exato dessa divisão é 48.014. Isso significa que 384.112 é múltiplo também do 8. Ele é 8 vezes 48.014. Pois muito bem. Se você tiver 384.112 reais e quiser dividir igualmente entre 8 pessoas, cada pessoa recebe 48.014 reais. Vamos anotar bem aqui. Muito bem. E eu vou colocar aqui também, porque toda fração corresponde a uma divisão e toda divisão corresponde a uma fração. De maneira que eu posso indicar o quociente exato da divisão de 384.112 por 8 na forma de fração assim. Não esqueça disso, isso é muito importante. Se você quiser dividir 384.112 livros igualmente entre 8 escolas, cada escola receberá 48.014 livros e não haverá sobra de livros. Essa é uma divisão exata. Se você quiser ajudar o nosso canal, compartilhe esse vídeo. Vamos para a próxima divisão. Agora vamos dividir 154 por 13. Nessa divisão, 154 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. E 13 é o divisor. Vamos realizar a divisão em 13 partes iguais. Vamos começar estudando aqui a tabuada de multiplicar do 13. Eu não sei de cor, mas ela é facinha. Veja só. 0 vezes 13, é claro, é 0, porque é nenhuma vez 13. 1 vezes 13 é 13. 2 vezes 13 é o mesmo que 13 mais 13 é 26. Se você colocar mais 13 bem aqui, você encontra 39, que é o resultado de 3 vezes 13. Agora, 4 vezes 13. Eu gosto de pensar assim, 4 vezes 10 é 40. 4 vezes 3 é 12. 40 mais 12 dá 52. Veja só, vamos fazer mais uma vez. 5 vezes 10 é 50. 5 vezes 3 é 15. 50 mais 15 é 65. 6 vezes 13. 6 vezes 10 é 60. 6 vezes 3 é 18. 60 mais 18 é 78. 7 vezes 13. 7 vezes 10 é 70. 7 vezes 3 é 21. 70 mais 21 dá 91. Agora, eu vou colocar mais 13 aqui. 91 mais 13, você encontra 104. Esse é o resultado de 8 vezes 13. Se eu colocar mais 13 aqui, eu vou encontrar 117. Esse é o resultado de 9 vezes 13. Agora que a gente já conhece a tabuada de multiplicar do 13, vamos realizar a divisão com muita tranquilidade. A gente começa olhando para o 1. 1 é menor do que 13 e ainda não dá. Pegamos mais um algarismo e forma-se 15. Com 15, dá para a gente começar. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 13 dá pertinho de 15 sem passar? Você sabe que 2 vezes 13 já vai passar, que dá 26, né? Então, o número procurado é 1. Eu vou escrever 1 bem aqui. Uma vez 13 é 13, aqui está. E eu realizo uma subtração. 15 menos 13 é igual a 2, até porque 13 mais 2 é 15, né? Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida, no caso este 4 aí. Forma-se, então, 24. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 13 dá pertinho de 24 sem passar? Veja que 2 vezes 13 dá 26 que passa. Então, o número procurado mais uma vez é o 1. Eu escrevo 1 no quociente. Uma vez 13 é 13, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Veja só, 24 menos 13 é igual a 11, até porque 13 mais 11 dá 24. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Não temos algarismos visíveis para baixar. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 154 por 13, o quociente inteiro é 11 e o resto também é 11. Por exemplo, se você quiser dividir 154 livros igualmente entre 13 escolas, cada escola recebe 11 livros e há uma sobra de 11 livros. Pois é claro, 11 livros não podem ser divididos igualmente entre 13 escolas. A gente pode escrever até o seguinte, veja só. 154, isto é, o dividendo é igual a 13 vezes 11, isto é, o produto do divisor e do quociente inteiro adicionado ainda do resto. E o resto é 11. O dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado do resto. Professor, e se eu quiser continuar com a divisão, o que é que eu faço? Você coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, você baixa o zero. Forma-se então 110 e a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 13 dá pertinho de 110 sem passar? Olhando para a tabuada, você vê que 9 é muito, porque 9 vezes 13 dá 117. Então o número procurado é o 8, eu vou escrever 8 aqui no quociente. 8 vezes 13 é 104, é isso que eu vou escrever bem aqui. Aí a gente realiza uma subtração. Essa é fácil, professor. 110 menos 104 é 6. Até porque 104 mais 6 dá 110. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Não tendo o algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero. Dessa maneira, forma-se agora o número 60. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 13 dá pertinho de 60 sem passar? Olhando para a tabuada, você vê que 5 vezes 13 dá 65 que passa. Então o número procurado é o 4. Eu escrevo 4 no quociente. 4 vezes 13 é 52, é isso que eu vou escrever bem aqui. Aí eu realizo uma subtração. 60 menos 52 é 8. Eu poderia continuar com a divisão, mas eu vou me contentar com esse resultado aproximado. Eu vou dizer que 154 dividido por 13 é aproximadamente 11,84. Eu vou colocar esse símbolo aqui para dizer que o resultado é apenas aproximado. É uma aproximação. 11,84 é um resultado aproximado para o quociente exato. Correto até a ordem dos centésimos. Toda fração corresponde a uma divisão e a divisão de 154 por 13 pode ser representada nesse formato aqui, 154 sobre 13. O resultado, como a gente viu, é aproximadamente 11,84. Por exemplo, se você quiser dividir 154 reais igualmente entre 13 pessoas, cada pessoa receberá 11,84 reais e haverá uma sobra de 8 centavos. 8 centavos não podem ser divididos igualmente entre 13 pessoas no nosso sistema monetário. Eu vou parar por aqui, mas se você quiser, você pode continuar com essa divisão e encontrar mais casas decimais. Beleza? Então, vamos lá para a próxima e última divisão deste vídeo. Nesta última divisão, 1999 é o dividendo e 14 é o divisor. Vamos estudar a tabuada de multiplicar do divisor. 0 vezes 14 é 0. 1 vezes 14 é 14. 2 vezes 14 é igual a 28. 3 vezes 14. Eu vou fazer assim, 3 vezes 10 é 30. 3 vezes 4 é 12. 30 mais 12 é 42. 4 vezes 14. 4 vezes 10 é 40. 4 vezes 4 é 16. 40 mais 16 dá 56. Coloca mais 14 aqui, você encontra 70, que é o resultado de 5 vezes 14. Coloca mais 14 aqui, você encontra 84, que é o resultado de 6 vezes 14. Coloca mais 14 aí, você encontra 98, que é o resultado de 7 vezes 14. Coloca mais 14 aqui, você vai encontrar 112, que é o resultado de 8 vezes 14. Colocando mais 14 aqui, a gente encontra 126, que é o resultado de 9 vezes 14. Eu não sabia de cor esses resultados, mas a gente foi construindo a tabuada. Agora nós podemos começar a divisão com muita tranquilidade. Não vamos começar pelo 1, porque 1 é menor que 14. Vamos começar pelo 19. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 14 dá pertinho de 19 sem passar? Você sabe que é o 1. 2 vezes 14 já passa, né? 1 é o primeiro algarismo do quociente. Uma vez 14 é 14. Eu escrevo bem aqui. E realizo uma subtração fácil. 19 menos 14 é 5, até porque 14 mais 5 é 19. Após uma subtração, eu baixo o próximo algarismo. Forma-se então o número 59. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 14 dá pertinho de 59 sem passar? Veja na tabuada que o número procurado é o 4. Eu escrevo 4 no quociente. 4 vezes 14 é 56. Aí eu escrevo aqui e faço uma subtração fácil. 59 menos 56 é 3. Até porque 56 mais 3 dá 59. Após uma subtração, baixamos o algarismo que vem em seguida. No caso, este 9 aí. Formando-se aqui o número 39. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 14 dá pertinho de 39 sem passar? Veja que 3 vezes 14 passa. Então, a gente vai ficar com 2. Eu escrevo 2 no quociente. 2 vezes 14 é 28. Aqui está. Aí eu faço uma subtração. 9 menos 8 é 1. 3 menos 2 é 1. Então, 39 menos 28 é 11. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar. O que isso significa? Bom, isso significa que na divisão de 1.999 por 14, o quociente inteiro é 142 e o resto é 11. Se você quiser dividir 1.999 livros igualmente entre 14 escolas, cada escola recebe 142 livros e há uma sobra de 11 livros. 11 livros não podem ser divididos igualmente entre 14 escolas. A gente pode até escrever o seguinte. O dividendo, que é 1.999, bom, ele é igual a 14 vezes 42 mais 11. O dividendo deve ser igual ao produto do divisor e do quociente adicionado ainda do resto. Se você quiser verificar que a divisão até aqui foi realizada corretamente, você multiplica o divisor e o quociente inteiro, pega o produto e adiciona a ele o valor do resto. O resultado deve ser igual ao dividendo. Se não for, a conta foi feita de maneira errada. Mas e aí, se a gente quiser continuar com a divisão, o que a gente faz? A gente coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se aqui 110. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 14 dá pertinho de 110 sem passar? Veja que 8 vezes 14 passa. Então, o número procurado é o 7. Eu escrevo 7 no quociente. 7 vezes 14 é 98. Aí é isso que eu escrevo bem aqui. Aí eu faço uma subtração. 110 menos 98 dá 12. Se você precisar, verifique. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Não tendo o algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se então 120. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 14 dá pertinho de 120 sem passar? Veja que 9 vezes 14 passa. Então, o número procurado é o 8. 8 vezes 14 é apenas 112. Eu escrevo 8 no quociente. 8 vezes 14 é 112. Eu vou escrever bem aqui. Aí eu realizo uma subtração. 120 menos 112 é igual a 8. Até porque 112 mais 8 dá 120. Muito bem. Eu vou me contentar com esse resultado aproximado. A gente vai dizer que 1999 dividido por 14 é aproximadamente 142,78. Esse resultado está correto até a ordem dos centésimos. Porém, ele é apenas uma aproximação. A gente pode utilizar uma fração para representar essa divisão aí. A divisão de 1999 por 14 dá como resultado aproximadamente 142,78, como nós vimos. Por exemplo, se você quiser dividir 1999 reais igualmente entre 14 pessoas, cada uma delas recebe 142,78 reais e há uma sobra de 8 centavos. E é isso aí. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser ajudar o nosso canal a crescer, compartilhe esse vídeo com seus amigos. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!